Fraternidade e fome. Essa é a terceira vez que a Igreja Católica trabalha o tema na campanha da fraternidade. O alerta é que a fome continua existindo, muitas pessoas estão sem alimento necessário, algumas não tem nada, outras tem pouco. A partir da sua fé em Jesus Cristo, o que eu posso fazer para minorar o problema da fome, para ajudar uma transformação social capaz de eliminar fontes, elementos e origem da fome e ajudar também a conscientizar nosso dever da partilha. Todo mundo tem que combater a fome, não é só um setor da sociedade, mas cada pessoa também. Segundo o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar, no contexto da pandemia divulgado no ano passado, mais de 33 milhões de brasileiros se encontram na situação de insegurança alimentar. Cerca de 15% da população. O tema da campanha tem como lema o versículo bíblico do livro de Mateus, Dá-lhes vós mesmos de comer. Durante a campanha, a Igreja vai desenvolver uma série de ações. Aqui na nossa arquidiocese de Juízo de Fora, nós criamos então duas frentes. Uma é a diaconia, Dá-lhes vós mesmos de comer. Um grupo de pessoas que vai se preocupar com aqueles que têm fome, que não têm o alimento necessário e, às vezes, aqueles que nem têm costume de depender disso, de pedir cesta básica. Pessoas que não têm, às vezes, até têm vergonha de fazer isso. Então, nós queremos ajudar de forma fraternal a essas pessoas. E depois, é uma outra frente que se chama Vim de Amir, os Pequeninos. Os Pequeninos são aqueles que são diminuídos pela sociedade. Então, nós temos também um grupo que vai atrás do povo da rua ou daqueles que estão em alguma necessidade primária e sem alimento para se sustentar. A campanha da fraternidade começa na quarta-feira de cinzas, início da quaresma, e vai até o Domingo de Ramos. Eu gosto muito daquela expressão, o ser humano é a gramática para entender Deus. Quando eu vejo um pobre, é Cristo que está no pobre. E, por isso, nós devemos despertar para esse sentimento de fraternidade, de buscar o outro para ir comigo e não ir à frente de ninguém. O foco da campanha está nos católicos, mas é uma campanha para todo mundo. É como a própria palavra diz, campanha, para tocar todos os estratos sociais. Dom Paulo Evaristo usava uma palavra muito interessante. Aos católicos e homens e mulheres de boa vontade. Então, aqueles que quiserem, eles poderão flertar conosco.